E agora há pouco, vereador, sobre a incompetência do pessoal da oposição em não ter conseguido instalar as CPIs, a CPI da Lagoa, e o senhor declarou que agora estão com tanto cotovelo porque vocês conseguiram emplacar mais três CPIs. Na verdade, eu tenho o maior respeito pela oposição. Eu não digo nem a falta de competência. Eu digo que ganha quem tem maioria. Nossa bancada é numerosa. A bancada de oposição precisa de nove assinaturas para emplacar uma solicitação no pedido de CPI, a tão falada da Lagoa. Eu invejo da oposição. Por quê? Porque a Lagoa já está sendo investigada, tanto pelo Ministério Público, CGU, Polícia Federal. Então, essa é a minha opinião. Porém, a oposição quer, porque quer, está lá essa comissão parlamentar de inquérito e com assinatura, inclusive, contando com um membro da nossa expoação, que é a vereadora Raíssa. Vereadora Raíssa, eu quero voltar aqui a dizer. Em nenhum momento disse que assinaria a CPI. Ela disse que estava analisando com qualquer outro vereador. Eu também posso analisar para ver se o relatório deles é possível a assinatura. Eu quero defendê-la. Em qualquer momento, ela disse que assinaria. Ela ia analisar. Então, ganha quem tem maioria. A oposição, infelizmente, não teve assinaturas o suficiente para instalar a comissão parlamentar de inquérito aqui nessa casa. E aí, o líder, junto com a base, apresentou mais três solicitações de CPI, que, no dia de ontem desta casa, que aí eles, o grupo, a base, tem a maioria dessas assinaturas. Então, se a oposição está esperneando a procura de uma assinatura para conseguir a instalação de uma CPI, aí vai prevalecer quem tem a maioria. Isso é um parlamento, não é quem tem maioria. O senhor acredita que na fidelidade da vereadora Raíssa, depois dessa análise toda dela, em relação à documentação? Raíssa, vereadora do partido do prefeito, do PSD, é uma vereadora que sempre deu competente nas suas posições, sempre deu sinal de fidelidade, nunca votou um projeto contra a base do governo. Então, não vejo por que ela está analisando. Agora, como eu poderia ter também estar analisando, se a oposição também me colocasse a par desse documento. Eu não vi, nem analisei, mas entregaram ela e elas estão analisando. Mas eu não tenho dúvida da fidelidade da vereadora Raíssa perante a base. E por que só agora a situação resolveu dar entrada nessas três CPIs? Por que não antes? Não, na verdade não é três. Já existem outras solicitações. Já tem outros pedidos, desde a legislatura passada, inclusive, que foram colocadas, inclusive, aqui nessa casa. E agora essas mais três, porque justamente agora a gente recebeu uma determinação da devolução de 3.200.000, se não me falar a memória, do Jampa Digital, que foi um recurso que foi investido no nosso município. E agora o governo vai ter que devolver ele para os cofres públicos. Então, precisamos investigar o porquê da devolução desse recurso.